Os Trolls e o Gigante Malvado Depois de um ano com muito trabalho, cinco trolls foram passear em outro país. Eles alugaram uma casa colorida, bem grande, com quartos para todos. Logo no primeiro dia, os trolls tiveram a forte impressão de que estavam sendo observados. Um gigante da raça humana, que morava lá perto, observava com atenção aquelas figuras interessantes e cabeludas. De noite, depois de muitas atividades, os trolls se recolheram aos seus aposentos. Big preferiu ficar na parte de baixo, que era mais escura. Gui Diamante se acomodou no quarto, que tinha a maior cama. Poppy preferiu ficar no quarto com vista para a floresta. Crick quis ficar no quarto interno, pois lá se sentia mais seguro. E finalmente, Mandy ocupou o último quarto. No dia seguinte, enquanto tomavam sol, conseguiram notar a presença de um gigante malvado. E não era só isso. Um filhote de Tiranossauro Rex apareceu bem perto deles. Os trolls se abraçaram e ficaram apavorados. O Rex estava se aproximando, enquanto escolhia quem seria a refeição do dia. De repente, surge o gigante de roupa listrada e arremessa o Tiranossauro para o meio da lagoa. Foi assim que os trolls ficaram amigos do gigante Bonzinho, que mostrou a língua e disse, Tá vendo, pessoal? Não devemos julgar as pessoas. E também não pode mostrar a língua. Não devemos julgar as pessoas. Não devemos julgar as pessoas. Obrigado.